Isso é um trabalho que começou a ser desenvolvido há um ano atrás, quando o nosso comandante, o Tenente-Coronel Renato, ele assumiu a companhia, ele teve essa preocupação de estar levando a conhecimento dos alunos, da sociedade organizada, estar apresentando o nosso trabalho, como que a gente fiscaliza o meio ambiente e estar orientando também as pessoas. Que por mais que o Estado tenha a responsabilidade de cuidar, de fiscalizar o meio ambiente, mas também a sociedade, o cidadão, ele tem essa obrigação de cuidar de um patrimônio que é nosso. E uma forma que a gente utiliza para estar orientando tanto as crianças como o cidadão é fazendo palestras, é trazendo esses animais taxidermizados para mostrar o que a gente tem na nossa fauna, o que a gente tem de patrimônio e que a gente tem que cuidar, a gente tem que zelar por isso que é nosso e que a gente faz parte dele, a gente depende do nosso meio ambiente e que se a gente não cuidar é um futuro bem próximo e talvez as pessoas vão ver só em desenho ou dessa forma aqui, como a gente tem experiência de algumas pessoas de outros estados que vem e fica maravilhado com aquilo que nós temos. Então, se a gente tem por que não cuidar. E uma forma é essa aí, é essa educação ambiental que a gente denominou e vamos às escolas, vamos às empresas, à sociedade organizada que queira que a gente vá até para fazer uma fala, para estar explicando, é só entrar em contato conosco que a gente está à disposição. E a Polícia Ambiental aqui na nossa região, Sargento, como o senhor tem acompanhado desse trabalho, dessa preservação mesmo de fato da nossa floresta, da nossa região. A nossa sede é em Rondonópolis, mas a nossa área de abrangência é toda a região sul, são um total de 25 municípios. É uma região, é extenso, é o trabalho de fiscalização para o meio ambiente, ele é contínuo, está no dia a dia, então a gente trabalha com operações, a gente tem a operação pessoal que cuida da questão da flora, desmatamento, está fiscalizando, temos agora, deu início ontem, no dia 2, o período da Piracema, que é o período de defesa, que é esse período que os peixes sobem os rios para estar reproduzindo, então assim, a fiscalização na área fluvial fica muito intensa, o serviço é bastante, mas graças a Deus a gente tem pessoas capacitadas e dedicadas e estamos diuturnamente fiscalizando. E como que vai ser esse cronograma hoje de vocês aqui no município de Alto Garça? Então, nós fomos convidados pelo pessoal da Secretaria de Educação, tem o Matheus que é o secretário do meio ambiente, parceiros da gente, vamos passar o dia aqui com a exposição dos animais, aqui as crianças têm esse contato e vamos fazer uma fala com eles também para estar explicando o que a gente tem, são animais da nossa região, da nossa fauna e para eles terem esse conhecimento e saber como lidar, muitas vezes se deparar com um animal desse, né? E a gente vai estar explicando mais ou menos esse manuseio, né? Como eles devem proceder, se caso uma hora se deparar com um animal silvestre, que geralmente é encontrado na área urbana, né? E para eles entenderem melhor a respeito do meio ambiente. E para eles entenderem melhor a respeito do meio ambiente.